E aí, galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de bibliografia comigo, com o seu question, e como de costume, antes de darmos isso a essa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá? Está disponível no Google Sala de Aula. Então, vamos lá. Primeira questão. Recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados em sua manutenção e gera uma grande produção. A vantagem está em exportar o produto do início ao fundo, ou seja, retiro de seu local de produção e entrega ao seu destino final, sem a necessidade de outros meios de transporte. A afirmação que está se referindo ao sistema de transporte roloviário, carceria com índice C, tá bom? Próxima questão. Marca alternativa que indica uma das vantagens do transporte roloviário, tá? No caso da termos item A. Ela apresenta baixos custos para viagens de nova distância. B. A condição de manutenção das rodovias possui baixos valores. C. Ela é dinâmica e age, sendo muito prático para percorrer em permanência de distâncias. E D. Sua capacidade de transporte de carga é bem maior se comparar com as outras modalidades. No caso, o item verdadeiro é é o item C, tá bom? Terceira questão. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, mas também em primárias e secundárias. A primeira divisão refere-se à capacidade e recomposição de uma dada fonte energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pela qual é encontrada e transformada pelo homem. Bom, diante dessas considerações, a análise das afirmativas eu sei que será somente as afirmativas verdadeiras, tá? Vamos lá. Primeiro, o petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável. No caso aqui, este item é falso, porque ele realmente não é renovável. No entanto, ela é uma fonte de energia primária. O petróleo é uma fonte de energia primária. Dois, a energia solar, sua função de aquecimento no ambiente e iluminação da terra, ela se dirigiu como uma fonte primária. Isso mesmo, que é verdadeiro. Três, o etanol, em virtude de sua produção agrícola, geralmente ineficiente. Não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável. No caso, este item é incorreto, tá bom? E a última, podemos concluir que toda a energia primária é renovável. No caso, essa afirmativa aqui, ela é incorreta, tá? No caso aí, o petróleo, tá? Ele é uma fonte de energia e não renovável. Tá bom? Então, vamos lá. Última questão. A procura por algumas fontes renováveis de energia surge como uma alternativa importante para superar dois problemas atuais. A escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição que está acabando por essas fontes, né? No caso, combustíveis fósseis. A outra alternativa que é, por exemplo, um tipo de recurso energético não renovável. No caso, a biomassa, massa os seres vivos habitantes de energia, no caso aqui, ela não é, ela é renovável. Hidrogênio, usado como célula de combustível. Biogás, utilizado nas bactérias, transformação de levitos orgânicos em metano. Carvão mineral, extraído da terra, a proposta de desmineração, energia geotéria, que proente o calor interno da terra. No caso, o item seria o carvão mineral, que, no caso, ele é um combustível fóssil, tá bom? No caso, ele é não renovável. Então, feita a nossa correção, vamos dar início à nossa aula, tá bom? O tema da nossa aula de hoje vai ser impactos ambientais causados por combustíveis fósseis, tá bom? Então, vamos lá. No caso, é muito importante que vocês saibam o que é o impacto ambiental. O impacto ambiental, no caso, vai ser qualquer alteração que o homem ocasiona na natureza, tá? Independente qual seja. Seja impacto positivo ou negativo. Se o homem ocasionou a mudança, é um impacto ambiental, tá bom? Então, vamos lá. Toda ação humana na natureza, ele vai causar esses impactos ambientais, tá? Não esqueçam disso. E aí, eu vou separar algum pra vocês, tá? Que nós vamos falar hoje. Nós temos a poluição atmosférica, nós temos as ilhas de calor, chuva hidrograstas e inversão térmica. Todos esses phases vão estar associados à poluição atmosférica, tá? Que vem contribuindo bastante para aumentar esses problemáticos, tá? Aumentar a temperatura do planeta Terra e as suas consequências, tá? Então, bora lá. No caso de poluição atmosférica, é consequência, em maior parte da ação humana, no sentido de introduzir produtos químicos e ou tóxicos no ambiente, tá? De que forma o homem vai introduzir esses produtos tóxicos ou químicos no ambiente? No caso, através do sistema de transporte, né? Que vai contribuir em caso de 24% da poluição. Nós temos as indústrias, né? Principalmente no período da primeira impulsão e segunda impulsão industrial, onde aumentou significativamente a poluição e na geração de energia. No caso, contribuiu com 42% da poluição, tá bom? Ou seja, sempre que o homem vai ter, no caso assim, desenvolvimento econômico, ele vai explorar os recursos, ele vai acabar gerando também um impacto ambiental, ele vai acabar polindo, gerando resíduos sólidos, independente do que seja, vai gerar um impacto ambiental, tá bom? No entanto, eu vou apresentar aqui para vocês quais seriam desses gases que acabam gerando esses problemas, tá bom? Que é liberado aí pela ação do homem, tá? No caso, tem o monóxicarbono que em grandes quantidades pode acabar, ocasionando asfixia e levando a pessoa a óbito. Nós temos também os hidrocarboneses, né? Como exemplo, o metano e o benzeno, né? No caso, eles são cancerígenos. O dióxido de enxofre, que acaba causando as chuvas ácidas, que eu vou apresentar para vocês como se forma chuva ácida e as consequências, tá? Daqui a pouco. Nós temos também aldeídos, né? Vai evitar os olhos e as vias respiratórias. O dióxido de carbono, né? No caso, é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, né? E intensificação do mesmo. Eu vou explicar para vocês a diferença. Óxido de nitrogênio, né? No caso, eles são responsáveis por irritar os olhos e o sistema respiratório. de carbono e matéria particular, né? Seriam as folhas de poeira, fumaça, que vai agredir o sistema respiratório e cardiovascular. Ou seja, os gases poluíces, eles estão responsáveis também, né? Por gerar tanto problema na natureza quanto problemas na própria saúde do homem, tá? E aqui nós temos que os principais países emissores de CO2, né? De óxido de carbono. Em primeiro lugar, tem a China. Em segundo, Estados Unidos. Em terceiro, Úncia, né? No caso, seriam os três principais emissores de óxido de carbono na atmosfera, tá bom? Então, vamos lá. Aquecimento global. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que é o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um processo natural em retenção de calor da atmosfera. Ou seja, é essencial para a vida e a manutenção do nosso planeta. No entanto, nas últimas décadas, o que nós temos é o aumento desses gases na atmosfera, né? Aqueles vários outros que eu falei para vocês. E, principalmente, o dióxido de carbono, que, por sua vez, ele vai reter cada vez mais esse calor no planeta Terra. E é justamente isso que os cientistas chamam de aquecimento global, né? Esse aumento dos gases poluentes vai reter a maior quantidade de calor e, por sua vez, vai aumentar a temperatura do planeta Terra, né? Justamente isso nós chamamos de efeito, ou melhor, de aquecimento global, tá bom? E quais seriam esses efeitos da aquecimento global no nosso planeta, tá? No caso, nas regiões mais próximas aos trópicos, né? Vai levar ao aumento da quantidade de fenômenos climáticos. No caso, vai ter o aumento da quantidade de quantidades matricais, vai ter também a formação de fragões e pode também algumas regiões. Diminuir a umidade, vai estar naquela região mais seca. nas regiões polares e de alta montanha. Vai ter o crescimento do gelo e, por sua vez, vai ter a relação do mar, que, segundo alguns estudos, apontam que, se continuar desse mesmo ritmo em 2100, no nível do mar, pode aumentar em até 2 metros, tá bom? Tem o aumento da temperatura global, né? E a perda da biodiversidade, principalmente daqueles animais, né? De alguns planos que são mais sensíveis a esse aumento de temperatura, essa oscilação das temperaturas globais, tá bom? Então, pronto. Então, vamos ver agora algumas consequências dessa poluição nas cidades. A primeira, nós temos a ilha de calor, tá bom? Normalmente, as cintas de calor, elas são formadas porque as regiões das cidades vai ter uma maior emissão de poluição, né? Como vocês viram, esses gases retém mais calor, né? Já estão na região mais quente. Os asfalto também vai contribuir para o aumento da temperatura. Os prédios dificultam a passagem dos ventes, né? Ou seja, a gente não tem como transportar esses gases na região, né? E temos também a diminuição das áreas verdes, né? Como vocês sabem, a vegetação, ela simplesmente vai modificar as condições climáticas locais, né? No caso, o microclima, porque a vegetação, ela contribui para aumentar a umidade. No caso, nas cidades, nós temos a diminuição dessa vegetação. Ou seja, todos esses fatores vão contribuir para que essa região, né? Seja região mais quente, ou seja, vai formar uma bolha. Nessa bolha, se formar sobre a cidade, as temperaturas, ela pode aumentar, por causa da sensação térmica, em até 10 graus, tá bom? Normalmente, né? Um desses regiões mais quente, tende a diminuir a temperatura, ok? Ou seja, isso aqui é uma ilha de calor, que normalmente se forma em grandes centros urbanos. As chuvas ácidos, como eu quero comentar para vocês, né? Elas vão se formar principalmente em grandes centros urbanos e industriais, né? E nós vamos ter a liberação desses gases poluentes. Esses gases poluentes se misturam às massas de ar, né? Formando assim, né? O ácido sulfúrico, o ácido nitrílico, por exemplo. E que essas massas de ar, elas vão se deslocando, né? Ou seja, essas chuvas podem ocasionar nas cidades, mas também podem ocasionar em um ambiente um pouco mais distante essa cidade, devido ao deslocamento das massas de ar. Quais são as consequências? No caso, nas cidades, vai ter destruição, né? Dos prédios, tá? Depende da quantidade da acidez da água. Nas regiões florestais, vai ter a perca da biodiversidade, vai destruir as florestas. O sol se torna cada vez mais ácido. Em lavoura, vai ter a perca da lavoura também. Quando essa chifalhasta entra em lagos, a acidez da água vai aumentar, fazendo a morte dos peixes. Ou seja, como vocês podem observar, ocasiona vários problemas. Esses problemas estão relacionados ao aumento desses gases poluentes nos grandes centros urbanos. Ok? E um outro problema também que nós temos nas cidades, devido ao aumento desses gases poluentes, é chamado de inversão térmica. Nas cidades, o comum é acontecer o quê? O ar, ele é mais quente, ele tende a subir, porque ele é mais leve. E o ar mais frio, ele é mais denso, então ele tende a descer. Então, o que acontece é justamente que o fluxo normal é esse. E esse ar quente, quando sofre, ele tem que elevar também os gases poluentes na região. Ok? O quê que vai acontecer? Principalmente no inverno. Se for uma agente mais próxima das cidades, uma massa de ar frio, como vocês sabem, ela é mais denso, ela tende a ficar presa ali. E o que vai dificultar esses gases poluentes também de se dissipar, é que acaba somando uma massa de ar quente sobre ela. Ou seja, vai dificultar essa passagem desses gases poluentes. E um outro fator que vai contribuir é os prédios, que vai dificultar a passagem dos ventos. Ou seja, esses fatores tendem a fazer com que a poluição próxima das cidades aumentem consideravelmente, como vocês podem observar na imagem. O caso, justamente, dos gases poluentes que ficam próximos à superfície, que é dificultado a subir por conta dessa inversão térmica. também. E o que é ser mais um técnico é concentrar esses gases poluentes nas cidades. Como vocês viram, vai ter aqueles vários problemas relacionados à saúde humana. Tá bom? E, para finalizar, vai ficar aí para vocês sumindo a atividade das páginas 252 e 253. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!